Sintomas leves normalmente são tratados através de correção dos hábitos alimentares, aumentando a ingestão de água, de fibras, e são boas fontes de fibras os cereais, os alimentos integrais, frutas e vegetais. Diminuir o esforço físico para evacuar é muito importante para não piorar os problemas. Nos casos em que as medidas clínicas não resultem em um bom controle dos sintomas, pode ser necessário um tratamento definitivo, através de procedimentos que podem ser desde ligaduras elásticas até o tratamento cirúrgico definitivo. Alguns alimentos, como no caso da pimenta, ela pode piorar a hemorróida? Isso daí é mito. Normalmente a pimenta, ela arde, ela irrita a mucosa, tanto da boca quando ela entra, quanto da região anal quando ela sai. Ela não vai piorar a hemorróida, mas ela vai dar mais sintomas, que são as irritações das hemorróidas. Legenda Adriana Zanotto